Olá, o meu nome é Jana Rita. Eu estive na rama em agosto de 23. Eu não conhecia o espaço, o perfeitório em si, então foi toda uma nova aventura. Então, a minha perspectiva inicial seria conhecer o espaço e, de certa forma, conhecer os outros artistas que também estavam cá porque sabia que havia mais artistas residentes, poder ter conexões com eles e, de certa forma, explorar tudo isso no meu trabalho. Quando eu vim, eu tinha um medo que era não conseguir começar logo a produzir. Só tinha um mês, então, se esse tempo seria semanas ou dias... Ah, então depois também comecei um bocadinho overthinking. E o que aconteceu foi que, assim que cheguei cá, comecei logo a fotografar e a desenhar e foi tudo muito orgânico. Durante esse mês, nós tivemos ondas de calor, então havia muito tempo em que ficávamos em casa a produzir e, de certa forma, a existir e a colabitar muito por todos. E conhecendo-me melhor. E depois, quando estava mais fresco, nós voltávamos para o Pueyê e dávamos alguns passeios. Todos esses momentos foram realmente muito importantes no ato de criação, não é? No desenho e depois no fotografia. Quando comecei a colocar as coisas no paredes, foi muito instintivo. Ou seja, eu comecei a colocar as fotografias que fazia no dia e depois os desenhos. E quando me percebi, tinha toda uma raiz. Ou seja, começava lá a descer e depois começava a ser ramificado. E tinha várias secções que, de certa forma, se uniam. E essas secções seriam a casa, as atividades com outros artistas, os passeios, o ateliê, o jardim. E coisas que também estavam exteriores à rama, mas cortavam comigo. E tudo isso foi englobando e criando esse enorme universo, esse enorme raiz. E isso foi algo que eu já tinha pensado em fazer, mas que nunca tinha feito. Havia pensado em começar a fazer este tipo de narrativas, mas aconteceu tudo de forma tão fluida que eu gostei muito de como esse processo aconteceu. E foi algo que acabei por levar para depois desta experiência da rama. Essa narrativa entre as imagens e o desenho. Nós tínhamos uma conversa. E essas conversas também foram muito importantes. Foi abordando várias situações dos livros de artista que estava a fazer e que continua a fazer, dos cadernos. E dos simbolismos que estavam nos desenhos, que já antes da rama se encontravam e depois da rama acabam por alguns deles se manterem. E isso também foi bastante importante de compreender. Também gostou de escrever a dissertação. E são certos pontos-chave que depois acabam de se unir. E foi realmente muito interessante. Depois houve uma vez em que muitos dos meus desenhos têm tendas. E houve uma vez que estamos a dar um passeio. e havia uma tenda partida ao lado de coxa de lixo. E eu pensei, bom, qual é que era a possibilidade disto estar a acontecer. Se calhar era alguma, porque era a gosto. Mas achei o simbolismo interessante. Então tirei-me uma fotografia. Antes de vir para a rama já trabalhava bastante com o Polaroid, com o tipo de fotografia instantânea. Quando vim para cá trouxe também a minha máquina digital. Mas creio que foi um pouco depois desta residência que cada vez mais ficou firme a minha escolha fotográfica. E desde então tenho cada vez mais trabalhado com a fotografia instantânea. E esse lado imediato da imagem e de não se poder, de certa forma, editar. Não há hipótese. Não há hipótese de edição, não ser doido, de digitalização. E o facto de as imagens mudarem. Muitas das imagens que quando eu fiz aqui estavam muito com laranjas. E depois, mais tarde, fiz outras e já estavam mais azuis. Uma dança de atentos, mas é interessante. Eu levo, levo da rama, muitas coisas para o meu trabalho e também para a minha vida pessoal. Levo, levo cada vez, levo comigo uma forte vontade de observar cada vez mais. Porque muitos dos percursos, são os percursos e os percursos. Sempre com a minha câmera para ir fotografando pequenas coisas que ia encontrando que no diasque já não encontrava. Porque ou choveu ou vem os ventos e já não está. E isso é algo que eu já tinha essa prática antes de fotografar tudo aquilo que eu achava interessante. Por talvez ser efêmero, ser o presente e o agora. Mas acho que depois da rama, isso ainda se acentuou um bocadinho mais. E essa vontade de estar presente cada vez mais. Até a próxima. E agora, eu vou voltar às vezes. Obrigado.